Mira padrão, mira de ponto, mira de cruz, mira de ponto que abre, mira de cruz que abre, mira padrão que abre Mira padrão grande, mira padrão pequena, mira de ponto grande, mira de ponto pequeno, mira de cruz grande, mira de cruz pequena Mira verde, mira ciano, mira vermelha, mira preta, mira branca Qual estilo de mira você prefere no CSGO? Hoje eu irei apresentar para vocês um estilo de mira, um conceito de mira um pouco diferente Usado por 0% do super player A real é que jogar com essa mira é quase um desafio E eu estou falando da Hash Crosshack Olha ninguém, irmão Oi, assim que você vai gravar, eu vou abrir junto com você aqui na cabecinha, tá? Tem caverna, tem caverna, já na boca Batei 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 Boatinho Batei, ligou Ai Começou o Major mais aguardado da história do CSGO E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas E o Maca 47, a arabesca dourada e especial times brasileiros classificados para o Major Rio Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022 Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais CSGO.net O melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, essa é a hash crosshair, a mira hash do CSGO Para quem não sabe, ela tem esse nome hash, porque faz referência ao jogo da velha O jogo da velha em inglês é chamado de hash game E a mira é um jogo da velha Conceitualmente, essa é a mira Porém, fiz algumas mudanças aqui para utilizá-la É uma mira que para você configurar aqui no menu do CSGO é bem difícil É bem difícil mesmo Você pode engrossar o traço, por exemplo Mas o menor tamanho que você consegue deixá-la ainda para ser uma mira jogo da velha É esse tamanho aqui E aí você consegue alterar as cores Mas eu preferi mantê-la assim, dessa maneira Porque além do quadrado central ali encaixar o tamanho perfeito da cabeça do oponente Você ainda consegue fazer o encaixe completo, não só da cabeça como também do corpo Mas não deixa de ser uma mira ruim Então jogar com ela é um desafio E eu fiz esse desafio, o desafio de vocês Eu vou deixar o código dessa mira aí na descrição Eu quero que vocês sejam sinceros Baixem a mira Joguem um comp Depois eu quero ver geral voltando nesse vídeo Comentando com qual frag ficou No primeiro comp Primeiro comp direto Eu fiz algumas alterações nessa mira que eu vou mostrar Primeiro, coloquei no estilo 5 de mira Por quê? Porque aí ela abre Quando eu atiro Eu estou acostumado a jogar com esse tipo de mira que abre Segundo, mudei a cor Coloquei a cor 4 Que é a ciano E foi com essa mira Que eu joguei, rapaziada E aí? Como será que ela se comporta no jogo? Ah, e só lembrando, tá? Essa K maravilhosa, linda Uma K arabesca dourada Com 4 adesivos dourados Um de cada, né? Dos 3 times brasileiros que se classificaram Para esse mês Jofura 00 e Imperial Enfim Para participar do sorteio dessa K E de outras K's que eu ainda irei revelar Use o cupom RIO2022 No CSGO.net E preenche o formulário Que está na descrição Vamos agora para o game Mano Esse bagulho vai ser louco Bora, vamos te ver Bora, vamos te ver aqui Eu vou abrir Bela K, Bela K Bela K Tá bom Tá bom Nossa Já dominei uma L L Filipe, quer comer o L? Mano, marca E depois vamos voltar Para smocar Eu faço CT Marca palácio aqui Batei um palácio 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 Boa Boa Batei um palácio 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 Deu uma teia Ah, você não queiu? Uhum Ué Ué baita eu vi uma madeira maluca aí aérea era eu vi mesmo gente tá com cara tem default eu dei um meu deus puxou liga Onde, Rafa? Onde, Rafa? Cube polex Onde, coitado, viado Isso daí é azar, viado Não tem como não Avançando? Acho que eu não quero avançar Ah, ele é só alto Vamos saber também Mostrou no time aqui também Mais uma Mais uma, colega Valeu, valeu Mano, acho que gravitaram Caverna, galera, e tem palácio também Palácio Bombe, defaults Default, caramba Nilba, Nilba Peguei Nilba Acho que é Caverna aqui Caverna Caverna Defundo direto, Felipe Defundo direto, Felipe Tomou, menos 70 Boa Olha, ele tava no chat Ele me zoou então Meu Deus, mano Palácio, meu Peguei palácio 1 Ratos tem Que merda foi esse Meio A gente tem mais meio, tá? Não voltou rápido Ligação Ligação 2, velho Ligação 2 Tira a cara que eu pego Passando dinheiro Caverna Caverna pra lá, que eu acho Tirei a cara, tira a cara Vou olhar a janela Sim Ô, Rafão Ô, plantou Caiu pelo palácio Toma Boa Tem palácio também, eu acho Tem palácio também Tem palácio também Tem palácio também Passou a tetris, eu vou Bangar a tetris Olha ali Ligação Ô, Ria, assim que você Bangar eu vou abrir junto com você Aqui na cabecinha, tá? Tem caverna, tem caverna Já na boca Matei Não consigo fazer de onde eu tô E tá perto, polex, tá perto Perto da liga por baixo, polex, tá perto Ou cadeira Não consigo fazer de onde eu tô Oitenta e oito na van Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga, 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 liga Palácio Palácio Passei ele aí Boa Vixe Tem caverna, caverna, caverna Peguei Rapão, fecharam aqui Lá pra TV Ah, beleza Palácio, quando eu fui olhar o chat Eles ganharam de mim no chat Caverna, caverna, caverna Caverna e palácio, galera E jungle Tem ar, cortei ar Felipe, tem... tem... O cara é muito ruim, viado Tira a cara, Rafão Tira a cara Tira a cara Peguei eu aqui no... Vamos jungle, vamos jungle Vamos jungle, Rafão Tem um fofo ali, velho Só beitando Boa Fura rápido, gente Eu tô aqui, velho Eu tô aqui, velho Vou dar a cara pegando uma coisa Morre menos, morre menos Pode chamar um palácio Ah, eu não tenho Vou gravar ali Liga, matei um, vai ter mais Eu tô olhando pro porra, né? Mano, tu é gay Ah, meu amigo Ele sabe Tapete É, é, é Mais uma WP WP Tapete WP Tapete Nossa, mais um, mais um Me abre 53, mano 53, default Ganhou Ganhou Ganhou, papai Ganhou, papai Ganhou, papai Gastei demais, papai Gastei demais, papai Gastei demais, papai Gastei demais, papai Gastei demais pra... Felipe, comprei dois bang, Felipe Comprei dois bang, Felipe Depois do meu caminho Gosta do Tédio, né? Tenho duas Pode ir Ah, vai dar duas Por favor Vem, vem, vem Felipe Eu não vou ser na mira Também não Oxi, eu DHS não matei? Não tô, não tô Ele joga muito, ele joga muito Caste dele Motei, banguei Matei Matei Voltei, saiu do CT Oxi, se mataram Que antena Fiz antena Batei O que, o que, o que O que Olha nessa situação Errei, errei, errei Ai Tem que ir Felipe Vai lá Felipe, eu faço duas antenas Fiz uma errada Fiz a outra certa Pode ir Tô cego Tô bem cego Vai, vai, vai Pega o nec Pega o nec Pega o nec Tá quase Ganinho da arma Capão, dá uma chance Dá uma chance Ah Mano, começou Pega ele, moleque Pega ele Droga não Começou Banga Quer banho, quer banho, quer banho Faz pra mim quando eu pedir Faz pra mim quando eu pedir Mas só quando eu pedir Falem Minha caverna tem dois mirados Dois mirados Boa volta Calma aí Tem um caverna Pode deixar, pode deixar Ai, ai Posso querer Mas eu tenho outro Tem um galinha que tá me seguindo Eu esqueci galera Que eu tô fazendo o redondo Nesse Felipe, pode vir aqui Banga uma lá na caverna Banga uma na caverna Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Espera, espera Tô chegando aqui Cheguei agora Buracara Nossa, Felipe, rápido Vem cá Rápido, Felipe Rápido, Felipe Rápido, Felipe Vem cá, Felipe Vou deixar você só no B Numa posição boa aqui Vem cá Deve funcionar, viado Cê é louco, cê é mito Calma aí Smoka primeiro Quando eu pedir Cê faz Banda, tá? Tá Tá É flash ticket Tá meia daça Vem aqui Banga, banga Banda Acho que ele vai voltar pro meio Tem outro, papai Com essa talãozinha aqui Faz um banana Banana, banana, banana Tá Tá No meio 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 Do Debalar Esse capete Vai lá Vai, avançou Vai, avançou Eu tive que olhar Meia, meia nele Oh Boa, tinha uma Trim drive Eu mato Estranho Menos 90 Ah, mano, era pra ter Nos dois Um tiro, um tiro, um tiro Não, dois tiros Dois tiros, cara Caralho, o cara Mano, parou Nossa Comprou uma Satisfactor aqui Galera, pra quem não sabe O Rafaão no primeiro dia do mesmo Estava zoando Porque o evento estava vazio É verdade É verdade Lembra, lembra Lembra, mano Muito cozum, velho Ele tava na mesma Não, ele tava Ele tem CT CT, CT, CT Os caras chegam tudo atrasados Nossa, pegou CT 2, CT, um bom Ajuda aqui Quem é que tá vivo Peguei ainda É, galera Agora o Cacerato vai pro Clutch 2, 2, 1 Caramba Ai, mano É mira Sky Blue A mira é essa? Caralho, mano Se fosse uma mira normal Eu já teria ganho esse round Galera Toma aí Toma aí Hum 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 Mas o cara é muito ruim O nome dele é Folex Vou pegar o Bomb Ai, mano Acabou Matei um Eu tenho aqui E um outro lá Mais um lá Tem WP no Bombo Tem mais um Bombo 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 Tô Agora é só ganhar E hani eu te chamo esse cara Eu fui Nibilip Que isso? Galera, acho que ela tá open, tá? Não, confio nisso. Não, não, não. Ninguém rotacionou ainda, véi. Ela tá open, ó. Vem aí, vem a flex. Vamos lá, vamos lá. Deve ter só um aí. Deve ter um aí, tá? Cuidado, bebês. Bombe não tem. Matei. Ai, ó. KNG, mano. Ó, 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 ó. Um lado aqui. Nip. Nip bem, bem, bem quentinho. Tirei a cara. Pode jogar primeiro pro Alex. Boa, Rianz. Boa, Rianz. Boa, Rianz. Boa, Rianz. Tinha uma tabelada aqui. Por onde? Criminosa, parceiro. Ó, ó. Eu bagunço. Pera aí, eu vou pegar pro tempo. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Que isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é isso? Porra é isso? Meio, meio. Costa, costa. Costa, costa. Costa, costa. Costa, costa. Tá porra aí. Carvalho aqui, carvalho aqui. É o último, pai. Uh. Perdeu, pai. Esqueça, esqueça. Cê vai ficar pela polícia. Eu acho que tem um auxílio. Eu acho que tem um auxílio, pai. Eu acho que tem um auxílio. É, galera. Que foi a vitória dos maes? Pfff. Caralho. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma